Ele desce lá por trás e sai aqui, pra gente não precisar deixar a porteira aberta Desce tudo aquilo reto e a gente vai sair aqui Vira aqui Não, daí aqui a gente continua, vamos passar nas portas Vamos até a entrada lá, daí faz o cotovelão e volta Bom, vocês estão ouvindo aí ao vivo Você viu lá, tem uma seta pintada agora, os caras passaram pintando ali O que será que vai rolar ali? Ah, o cara tava fazendo lá já, não é mesmo? Chacuda e duas rodas Isso aqui ajuda lá Alguma coisa incrível O MisterFest resolve inovar o sabadão e vai rolar um chincha cross country puro Na veia aí do milharal, inclusive, vai ter lugar que vai estar impostado A Cuda das Rodas sempre inovando, andando em todos os trajetos e modalidades possíveis Marathon, agora vamos fazer um xc Mês que vem em Aldax Nosso amigo Bianchi na segunda representando no Biba E para o inverno promete um ciclocross Na Bélgica, na Zardane No verão, BMX No verão, até o próximo No verão, até o próximo No verão, até o próximo